Bruno, boa noite. Agradecer a sua presença aqui no nosso programa. A gente fala sobre interligar o profissional com a base. E a chegada do Leandro Senna trouxe também alguns aspectos. Ele citou, inclusive, aqui em entrevista sobre colocar garotos da base no profissional. Nesse projeto, que inclusive vocês começam basicamente do zero novamente, você já teve uma conversa com o Leandro Senna? Já tem um prognóstico, um panorama de garotos da base que vão pertencer ao profissional em 2024? André, com o professor Leandro eu ainda não tive uma conversa, mas já conversei com o presidente Rogério, com o presidente Celso, com todos os diretores que fazem parte da direção de futebol profissional. A gente já tem uma lista de atletas que a gente enxerga com potencial para que prossigam no profissional, por já terem atingido aquela idade limite da categoria de base. E a gente também tem uma outra lista, que a gente quer trabalhar com atletas que ainda têm idade para um sub-20 ano que vem. E ao invés de a gente estar emprestando esses atletas para estarem jogando em sub-20 em outras equipes, por exemplo, a gente prefere que eles estejam aqui treinando junto do profissional, cumprindo mais uma etapa na formação do atleta, que é treinar ali com a equipe top de linha, fazer essa transição e se preparar para o sub-20 do ano que vem aqui mesmo em Arapiraca.